A importância que ele teve na minha carreira, eu vou colocar ele em meus três melhores coaches. Acho que foi o treinador que mais me marcou pela forma como eu cresci, como fui feliz e que me deu a liberdade de fazer o meu jogo e compreender-me da melhor forma. O proponitista Martins tem uma coisa muito boa para os detalhes. Ele está aqui há três anos e não conseguiu nenhum dos seus próprios sentimentos. Ele não pula o seu personagem. Ele não pula o seu personagem. Ele é o que ele é. E as vezes que ele pula, ele realmente pula. Ele é o mais feliz que ele pula. Ele é o mais feliz que ele pula. Olha só, ele é um dos pequenos, dos pequenos, dos pequenos, porque eu sou conhecido como eu. Ele é um dos pequenos, dos pequenos, dos pequenos. Ele é um dos pequenos, dos pequenos. Ele é um doeu João Elchsúrico e de um senhor. Os poucos que estavam no Piraeus eram o Valverde, o Sr. Martins, para mim e o Sr. Bágevich. O tempo, é o que os jogadores portugueses que passaram no Piraeus não tiveram. Mesmo o seu sucesso de esporte, Leonardo Jardim, Vitor Pereira, Marcos Silva e Paulo Bento, todos se deixaram na mesma porta em apenas uma temporada. O que normalmente acontece com a maioria dos jogadores que vêm para a Liga Grícola. A maioria, mas não todos. O que é o que eu quero dizer é que ele chegou a tantos resultados e que ele chegou a tantos resultados. Eu te quero dizer, Martins, o que tem uma boa relação com os jogadores. O Martins é um jogador no Piraeus. Ele é um jogador no Piraeus há alguns anos, ele é um jogador no Piraeus, como isso mostra no Piraeus no Piraeus. O Olimpiakos é um jogador no Piraeus. E com os outros jogadores que ele chegou, mas também com o Martins. Pedro trouxe ao Trilos a confiança que estava faltando A ponto em que Cristian Carrambeau considerou o coach de Santa Maria da Feira Ser um dos melhores coaches em Portugal e Europa Uma reputação que serviu perfeitamente Para conviver um compatriotor do passado francês internacional E agora, o manager do Olympiakos Houve muitos coaches que lançaram minha carreira Como Eric Guiret Como também Didier Deschamps Mas é alguém que, simplesmente, épanoui na minha vida Na minha vida de todos os dias Na minha vida, também, à l'Olympiakos E é uma grande parte a Pedro E é verdade que ele faz parte dos coaches Um dos mais importantes da minha carreira O Sr. Pedro foi a primeira pessoa a ligar-me Quando surgiu a oportunidade E abriu umas portas e deu uma confiança para abraçar o projeto E eu fui para lá muito, para o Olympiakos, muito por causa dele De forma como preparo o jogo Tudo detalhado E jogadas para este jogo Não vão ser as mesmas para o jogo daqui a duas semanas, por exemplo O sucesso que está a ter não me surpreende nada E também não me surpreenderia nada Se fosse para uma primeira liga Ou se fosse para um campeonato Para uma Liga Um ganho tão grande Que ele até conseguiu Managear os inimigos O sucesso É um grande parte O seu público É, muito simples Porque ele é um dos publicos Os primeiros Os primeiros Os primeiros Que, geralmente, Leitura Oso 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 Para nós É muito importante O que A gente O que Os primeiros O que 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 É lógico que esse é o seu coração e essa a atenção do cara do senhor Martins, porque ele realmente oferece. Eu gostaria de ter um proponente, todos os seus serviços, todos os seus interesses, ele nos deu muito impressionante. Eu sou o Filosoflux do Panathinaic, ele é um propósito muito bom, 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 ele é um propósito muito bom. A diferença entre os treinadores especiales e os treinadores normales está na sua capacidade de fazer uma história de um clube. E Pedro Martins é especial.